Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão A planes Karaцевis Olhar em seus Presos Resumindo para o Polo Quando ela mexe com o maridão Quando ela mexe com a bunda no chão As duas primeiras versões Mulhame isso Queremos problemas Quando ela mexe com a bunda no chão Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.